E no vídeo de hoje, galera, eu trago aqui pra vocês dois headset gamer lançamento da Edifier que são muito parecidos na aparência, mas as funções e compatibilidade tem bastante diferença. Eu falo pra vocês aqui, galera, é do Edifier G30S, Recate G30S, e temos também aqui o Recate G32, meus amigos. Como vocês já podem ver aqui pela embalagem, já dá pra perceber a principal diferença entre os dois, que um é totalmente sem fio, com compatibilidade maior, e o outro é totalmente com fio, pra você utilizar ele cabeado diretamente aí no seu computador. Então, meus amigos, vamos descobrir as diferenças e se esses dois headsets estão valendo a pena e se eles se encaixam com a sua necessidade pra você, que é gamer. Então fica comigo nesse vídeo que eu vou contar todos os detalhes logo depois da nossa vinheta. E fala, galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no Marcos Tech, Marcos falando com vocês, e hoje vamos falar, galera, de headset gamer. Pra você que quer uma opção aí com um ótimo custo-benefício, qualidade e não custando os olhos da cara, a gente tem aqui duas opções bem legais da Edifier. Vamos começar aqui, gente, falando pelo G32, que é o modelo teoricamente mais simples e que de repente pode atender você com um orçamento também um pouco mais curto. Vamos lá, meus amigos, só mostrar um pouquinho aqui da embalagem pra vocês. Como vocês viram, é um headset bem bonitão, com o famoso RGB, LED RGB, que não pode faltar pro público gamer. E temos aqui atrás algumas especificações que a gente já vai falar pra vocês aqui. Como a gente tem aqui o 7.1 Virtual Surround Sound, ou seja, aquele som que a gente precisa tanto pra jogos pra saber o posicionamento do tiro, dos passos, saber onde o teu adversário tá, você tem como fazer esse ajuste diretamente no seu computador, através de um software que tem, que é o X-Ear 2.0. Você tem como fazer o ajuste, inclusive no anúncio, que eu vou botar o link aqui embaixo na descrição. Você tem como ver essa informação mais em detalhes aí também pra você. Temos também aqui um driver de 40mm, que é exatamente o mesmo driver que a gente tem aqui. Efeitos de luzes RGB, que já já vou mostrar pra vocês. Tem uma aparência descolada, uma cool appearance. É uma aparência descolada, como eles colocam aqui também. É bem confortável e fácil de ajustar na cabeça. E uma multiplataforma compatibility, ou seja, uma multiplataforma, uma multicompatibilidade aqui entre plataformas que não é tão multi assim, tá, gente? A gente tem a possibilidade de colocar ele aqui diretamente no seu computador. No Mac, PS4 e PS5 são as compatibilidades que eles mostram aqui pra gente. Mas eu já mostro pra vocês que existe outra compatibilidade. Se você tiver uma pecinha, um adaptador aqui, dá pra você usar no seu celular USB tipo C, pelo menos aqui nos meus testes eu consegui. Daqui a pouco eu mostro pra vocês. Você pega aqui um conversor aqui, um adaptador. Você passa de USB tipo A pra USB tipo C. Plug aí no seu celular. Daqui a pouco eu mostro mais em detalhes. E também pode servir pra você usar no seu celular. Caso você esteja buscando um headset pra jogar no celular. Agora vamos pegar aqui o outro, que é o irmão mais famoso. Um pouquinho mais caro também e com mais compatibilidade pra mostrar pra vocês aqui as especificações. Aqui na frente, como vocês já podem ver, ele já tem um grande diferencial. Que é, ele não tem fio. Você não enxerga nenhum fio aqui também. Aqui já vim falando aqui, ó, o Bluetooth. 2.4 GB, que é pra poder fazer a conexão sem fio com o aparelho celular ou então com o seu computador. Também tem LED RGB. E aqui a gente tem o dongle USB, que vai ser o dispositivozinho responsável por fazer essa transmissão quando você estiver em contato direto, usando diretamente aí no seu computador. Com uma latência ainda mais baixa do que a latência com o Bluetooth. As duas vão te entregar uma experiência de baixíssima latência. Mas com o dongle USB é ainda mais baixo. Então vamos lá, meus irmãos. A gente tem aqui, ó, o 2.4G e o Bluetooth como as possibilidades de conexão. Temos também um microfone destacável. Assim como a gente tem aqui o microfone destacável. Que aqui ele não fala, mas a gente tem também o microfone destacável. Mas a diferença é que aqui a gente tem o ENC, que é o cancelamento de ruídos pra chamadas. Ou seja, enquanto você estiver aí falando, estiver gravando um vídeo ou numa chamada, ele vai tentar focar na sua voz e vai tentar abafar o som externo. Isso daí pode ser interessante em alguns casos e não tão bom em outros casos, dependendo do ambiente que você estiver jogando. Por exemplo, se for um ambiente muito ruidoso ou um ambiente muito silencioso, vai variar. Daqui a pouco eu vou fazer o teste mostrando os dois microfones pra vocês. Ultra baixa latência, efeitos de luz RGB, um driver de 40mm também, como eu falei pra vocês. Também aqui uma aparência descolada e também confortável e fácil de ajustar o tamanho na sua cabeça. E aqui a gente vai pra compatibilidade, meus amigos. Olha aí. Olha a quantidade de compatibilidade que a gente tem aí. Tem uma centena de possibilidades. iPhone, tablet, laptop, PC, Nintendo Switch, PS4, PS5, telefone mobile. Enfim, várias possibilidades que a gente tem aqui. Qualquer, na verdade, eu não consegui pensar nenhuma conectividade que você não tenha possibilidade através desse dispositivo aqui. E agora pra facilitar a nossa vida, meus amigos, eu já tirei daqui da... Caiu tudo pra lá. Já tirei tudo da caixa pra acelerar o nosso processo. Então aqui, os dois headsets. Galera, ele já vem exatamente assim. Quando a gente abre a caixa, a gente tira de lá. Ele sai já desse jeitinho aqui. Eu achei bem bacana essa caixa. Que ele vem aí imitando aí um suporte pra headsets. Que enquanto você não tiver o seu, vai que você tá com um orçamento mais curto. Você pode até usar isso daqui pra ficar aí no seu dia a dia em cima da sua mesa. Pra dar o suporte no headset. Vamos começar aqui pelo G32. Olha aí, galera. Se não é um headset bonitaço. Esse H aí do Recate é bem bonitão. E vocês vão ver daqui a pouco quando eu ligar ele também com o LED RGB. Como fica bem bacana. Tirando ele daqui. Esse caso aqui, ele vem com cabo. Então a gente tem que abrir em duas fases. Aqui a gente abre a segunda fase. E pronto. A gente tira o nosso headset daqui da caixa. Aqui a gente ainda tem também os complementos dele. E como eu falei pra vocês, ele tem microfone também. E aqui a gente tem os complementos dele. Deixa eu abrir aqui o saquinho pra mostrar pra vocês. E aqui, galera. Seguinte. Temos manual. Temos aqui, ó. O microfone. Destacável. Temos um manual de instruções pra você. Qualquer dúvida que tiver. Mais um certificadozinho aqui também. Da E-Fire. E aqui a gente tem um card e um adesivo. Todos aqui naquele efeito holograma. Mas é um holograma? Não, né, galera. Esse efeito meio... Esse efeito aí que vocês estão vendo aí na imagem, tá? Então os dois aqui. O card. Algumas mensagens aqui da E-Fire. E aqui é um adesivo. Caso você queira aí enfeitar o seu ambiente gamer. O que a gente vai precisar daqui mesmo é só do microfone. E o microfone é bem fácil de conectar, galera. Tem aqui o suporte. O suporte não, né? Tem a entrada aqui embaixo. Aqui embaixo tem a entrada. Vocês podem ver. Basta a gente conectar ele aqui. Acha a posição direitinho. E gira pra travar. E pronto. Ele tá ajustadinho aqui. Só tem que posicionar agora. Pronto. Posicionou direitinho. Vamos colocar na cabeça pra ver como é que fica. Aí ficou pequeno demais, né? Meus amigos. Não deu certo. Vou ter que abrir um pouquinho mais. Cabeçudo, né? Mentira, gente. Eu não sou cabeçudo não. Mas ele tem bastante espaço. Se você for o cabeçudão, ó. Tem problema não. Que ele fica gigantão aqui, galera. Agora ele até passou. Já tá grande demais. Então a gente tem que ajustar aqui. Pronto. Aqui já fica no tamanho. Pronto. Ele já fica no tamanho bem legal. Agora antes de eu mostrar ele na cabeça. Deixa eu mostrar pra vocês. Mas em detalhes a construção dele, né? Meus amigos. Aqui a gente tem, ó. Os botões. E aqui vai ser importante. Deixa eu puxar o microfone mais pra cá. Porque aqui, galera, deslizando pra cima. Essa chave aqui. Ele vai ativar e desativar o mudo. Então ele fica totalmente mudo. E aqui ele volta o volume só fazendo esse ajuste aqui. Aqui embaixo é o botão pra você ativar e desativar os LEDs. E aqui é pra você ativar e desativar o microfone. E aqui embaixo a gente tem a rodana aqui que vai ajustar o volume do headset. O volume principal do headset. E agora eu lembro que eu falei pra vocês sobre ele ser compatível também com o aparelho celular. Usando aqui uma gambiarra que a gente faz. Então a gente tem a possibilidade de fazer. Então eu vou mostrar pra vocês aqui já no ao vivo. Colocando aqui. E olha só. Já vou conectar diretamente aqui no meu celular. Que é um Samsung S23 Ultra. Mas eu testei aqui em outros aparelhos também. Deu certo. E aqui você já vai ver. Já conectou aqui, ó. E já aparece ele ligadão aí com o seu famoso LED RGB. Bonitaça aí, galera. Bem bacana. E funciona super bem. Funciona normal. Música saiu normal. Vou até botar uma música pra tocar aqui pra mostrar pra vocês. Enquanto isso eu vou falando um pouquinho sobre o conforto dele, galera. Eu achei ele um fone bem confortável, tá? Ele ajusta super bem. As almofadas que a gente tem aqui são bem confortáveis. Não esquenta muito, tá? Aqui em cima a gente também tem uma almofada bem confortável. Mas não é aquela espuma de memória. Você vê que ele volta rapidamente, tá vendo? Mas como ela é bem espessa, bem grossa. Então ainda assim não é um problema porque ele fica bastante confortável. Porque tem muita espuma aqui entre o driver e a nossa orelha. Vai ter bastante coisa protegendo. Agora vamos botar uma música pra tocar. Pra mostrar pra vocês aqui. Ele já tá tocando. Vou aumentar aqui o volume. Pronto. Tem um volume bacana. Qualidade de som dele, gente. É uma qualidade de som bem interessante, tá? É bem bacana. Não é espetacular pra música. Pra jogo, você vai se dar super bem. É muito bom mesmo. O 7.1 Surround Sound dele aqui. Ele te entrega uma experiência bem legal de posicionamento no jogo também. Você não vai ter zero dificuldade com isso. Mas é aquele headset que ele é muito focado em fidelidade. E tem baixo grave. Ele não tem um grave muito acentuado. Então se você quer pra música, ele não é um bom companheiro pra você. Lembra o que eu falei pra vocês? O botão aqui do lado. Ativa e desativa. Apertei uma vez, desativou o LED RGB. Apertou de novo, ativou o LED RGB. Isso daqui é bem bacana. Mas a gente sabe que consome um pouco de bateria. Principalmente se você estiver usando, que nem eu tô usando aqui, ligado direto no meu celular. Então ele vai ter o meu celular que tá energizando aqui o headset. Então se você estiver usando desse jeito, lembra que o LED RGB vai consumir a bateria mais rápida também do seu celular. Então fica ligado nisso. Já já eu vou fazer o teste de microfone, mas eu vou deixar o teste de microfone pra fazer um do lado do outro. Pra você perceber a diferença entre eles. Enquanto isso, deixa eu parar aqui um pouquinho a música. E a gente vai falar agora sobre o irmão dele. Que não diria que é um concorrente, porque é uma proposta diferente. Mas é o irmão mais avançado dele. E aqui em cima já vem aquela pecinha que eu falei pra vocês. O dongle USB, que é que você vai ligar diretamente aí no seu computador, ou no seu Playstation 4, Playstation 5. Pra facilitar a vida, ou se quiser, o Bluetooth, enfim, você escolhe. E aqui a gente tem ele já completamente sem fio, livre de fios. É bacana aqui que eu tenho cores diferentes até pra você ver mais um pouquinho os detalhes. E já já mostro os detalhes. Deixa eu só abrir a parte de baixo pra pegar o restante dos acessórios aqui também do G30S. Puxando aqui. E aqui a gente tem basicamente a mesma coisa, tá meus amigos. Aqui a gente tem o card, o adesivo, o manual e o microfone. Nem vou tirar o resto dos acessórios aqui, porque é a mesma coisa. Mas aqui a gente tem o microfone, que eu vou aqui embaixo novamente fazer o que eu fiz no outro. Colocou aqui e gira pra ele travar. Pronto, colocou, girou. Tá pronto pra uso. Só posicionar. Deixa eu abrir um pouquinho aqui também. Pra ele ficar no tamanho certinho. E pronto, colocou. E tá aí show de bola, meus amigos. Um detalhe, tá? Os dois, eles têm o mesmo vestir, o mesmo conforto, a mesma pegada. Não muda absolutamente nada. E a construção deles em si é praticamente a mesma. Aqui a cor diferente, mas o exterior dele é praticamente o mesmo. Tirando aqui os botões também, que tem uma ligeira diferença. O que eu achei? Com relação à oclusão, ou seja, o cancelamento de ruído passivo, aquele que acontece só de você colocar o headset na sua cabeça, ele não é muito forte, tá meus amigos. Ele não é muito forte. Aparentemente, parece que ele deixa um pequeno vão, que é justamente por ele não ter a possibilidade de girar aqui. Então ele não faz um ajuste 100%. Então ele não faz uma oclusão muito forte. É uma oclusão intermediária pra fraca. Mas, conversando com a Edify, isso se explica pelo seguinte motivo. Eles falaram que, com relação ao cancelamento de ruído, não é muito interessante, porque você tem aqui o microfone, e você precisa se ouvir também. Se você coloca um cancelamento de ruído muito forte aqui também, e coloca algo que vai abafar muito, você acaba não ouvindo direito a sua voz e falando, gritando muito alto. Então isso daí é um pouco incômodo. Então pensando nisso também, eles fizeram voltado pra isso. Eu não entendi no início, mas depois eu compreendi e tô passando esse feedback aqui pra vocês. Deixa eu mostrar um pouquinho aqui também, aqui o posicionamento daqui dos botões, que aqui já são botões diferentes, tá? Aqui nessa chave seletora, você vai selecionar se você quer Bluetooth pra cima, ou se você quer o dongle USB pra baixo. Aqui nesse segundo botão, deixa eu ligar ele já pra mostrar pra vocês. O segundo botão, que é o botão G, ele serve aqui pra gente ligar o nosso headset. Já tá ligando aqui, provavelmente já deve até ter conectado. Deixa eu ver aqui, tem que liberar, tirar. Ó, já até conectou. Deixa eu tirar, pronto. Aqui a gente tem várias possibilidades de comando. Uma vez que você clica, você dá play e pause. Duas vezes que você clica, ele ativa o modo game ou o modo música. E três vezes, você vai... Um, dois, três. Você vai desligar o LED. Um, dois, três. E você vai ligar o LED, beleza? Então esse daqui, diferentemente do G32, a gente tem um modo voltado pra jogo e um modo voltado pra música. Então esse modo de música já ganha um pouco mais de grave. Já fica mais interessante se você quiser aí usar ele, tanto pra música quanto pra jogos. Então você tem aqui as duas possibilidades. Isso daqui eu achei um ponto bem interessante, bem positivo aqui no G30S. E aqui embaixo a gente tem as mesmas funções. O botão aqui pra deixar mudo o microfone. E aqui a rodandazinha de ajuste de volume principal do headset. Agora, meus amigos, é que como eu falei pra vocês, a construção é a mesma, o LED também é RGB, é lindaço, é a mesma coisa. E eu acabei esquecendo de mostrar pra vocês que aqui em cima a gente tem a escrita aqui, ó. A escrita Recate, que é justamente o modelo. E tem aqui o G30 também nos dois lados. Independente se esse daqui é o G30S e o G32, todos eles vêm com essa escrita G30. Agora eu vou fazer o seguinte, galera. Eu vou conectar ele direto aqui na câmera pra mostrar pra vocês a qualidade do microfone. E depois eu volto pra falar a faixa de preço e dar minha conclusão sobre esses dois headsets. Bom, meus amigos, a partir desse momento, o som que você tá ouvindo aí tá sendo captado diretamente aqui do microfone principal do headset Recate G30S da Edify. Então é exatamente essa qualidade que você vai conseguir extrair dos microfones aqui desse headset quando você estiver em uma partida online ou numa videochamada. É exatamente dessa forma que a pessoa do outro lado da linha vai ouvir você. Lembrando que aqui a gente tem o suporte ao ENC, que é o cancelamento de ruído pras chamadas. Ele foca um pouco mais na nossa voz e tira um pouco mais o barulho externo. Agora eu vou fazer o seguinte, vou trazer pra jogo aqui o G32 e vamos fazer o teste de microfone pra você comparar a qualidade do microfone dos dois justamente por essa diferença. E que um tem o ENC e o outro não tem. Vamos mudar aqui. Bom, galera, já de volta com vocês. E a partir desse momento, o som que você tá ouvindo tá sendo captado diretamente do microfone aqui do G32. Então é exatamente essa qualidade que você vai conseguir extrair dele quando você estiver em uma partida online, em uma videochamada. É exatamente dessa forma que as outras pessoas vão ouvir você. Então como você já pode ter percebido, aqui a gente tem um microfone muito mais natural. O som é muito mais natural. Não tem aquela voz um tanto robotizada, um tanto metalizada. Porque o ENC dele aqui, na verdade, ele até tem. Mas não é um ENC através de software. Eu não sei explicar pra vocês a diferença. Mas ele faz aqui, mas é bem natural. É bem mais suave e é bem natural. Se eu ficar em silêncio total com o G30S, a gente não ouve nada. Porque ele abafa o ruído externo da rodovia e de tudo que tem aqui do lado. Enquanto eu tô falando aqui, tá ótimo. Você não percebe muito isso. Agora, se eu ficar em silêncio com esse daqui, você vai ver que ele vai captar tudo que tá ao meu redor. Vou ficar em silêncio. E aí, nesse momento, você já deve ter percebido que ele captou bastante coisa aqui do ruído externo. Da rodovia que passa aqui do lado de casa. E quando eu volto a falar, ele vai lá e consegue focar um pouco mais na minha voz. E abafa um pouco mais esse ruído externo. Mas pra você que tá jogando, você não vai ficar falando o tempo todo. Então isso daqui pode ser um problema. Porque na hora que você estiver em silêncio, as pessoas vão estar ouvindo tudo que tá ao redor. Aí no seu quarto, na sua sala de jogos, as pessoas vão ouvir. Então não ter o ENC é um problema por isso. Mas em compensação, você tem uma voz muito mais natural enquanto tá falando. Então se você for jogar num ambiente extremamente silencioso, esse daqui vale muito mais a pena. Agora, se você vai jogar num ambiente mais ruidoso, aqui o ENC do G30S faz mais sentido do que o microfone mais natural do G32. Vamos aqui finalizar. Vou voltar pro microfone principal pra gente finalizar aqui o nosso vídeo. Pronto, meus amigos. Agora deixa eu finalizar o vídeo, falar de faixa de preço e uma informação muito importante pra você na hora que você for comprar, escolher qual dos dois. Na verdade, escolher você vai ter que escolher. Eu já passei pra você todas as especificações, todas as funções de cada um deles. Lembrando que qualidade sonora dos dois é extremamente parecida. Sendo que aqui no G30S você tem a possibilidade de ativar o modo música pra ouvir também como música. Ele dá um reforçozinho ali, um pouco mais no grave. E já deixa um som mais agradável pra música também. Pra jogos, qualquer um dos dois vai atender você super bem. Que tem uma qualidade sonora incrível. Um detalhamento também muito bom de som. E tem aquela percepção de som 3D que você vai conseguir usar tranquilamente. Os dois também com baixíssima latência. Esse daqui zero de latência. Esse daqui com baixíssima latência que não vai atrapalhar em nada o seu jogo com diferenças de microfone. Agora vamos falar de preço, meus amigos. Porque aqui no G32 ele tá saindo nesse exato momento na promoção que tá rolando no AliExpress. Por R$192,00 eu acabei de consultar aqui. E eu vou botar o link na descrição aqui embaixo pra você correr e comprar enquanto tá na promoção. Pra você aproveitar um excelente headset. E aqui no G30S a gente tem mais possibilidade de conexão. E é um headset sem fio. Que pra muitas pessoas isso faz diferença. Só que aqui a gente paga um pouco mais por isso. E ele tá saindo por aproximadamente R$230,00 no AliExpress nesse momento. R$220,00 e poucos reais no AliExpress nesse momento. Só que é um pequeno detalhe, meus amigos. Esse valor que eu falei pra vocês aqui de R$190,00 e poucos reais aqui. Já é incluindo os impostos. Ele tá dentro do Remessa Conforme e vai chegar pra você. Você não vai mais ser taxado quando chegar no Brasil. Já tá livre de impostos. Já aqui no G30S a gente tem um problema porque... Edifier, chega aqui comigo. Chega aqui comigo. Me ajude a te ajudar, Edifier. Me ajude a te ajudar. O povo brasileiro quer comprar os produtos de vocês. Mas você precisa aproveitar pra botar no Remessa Conforme esse produto. Porque se você não bota no Remessa Conforme, o produto vai pro Brasil e corre a gente tomar uma taxa de 60% quando chegar lá. Se você já tá sabendo disso, então por favor, coloque também o G30S no Remessa Conforme pra galera. Até porque como tá abaixo de R$50,00 dá pra galera comprar e pagar só os 20,48% de ICMS. Bem melhor do que os 60% se cair na malha aí no Brasil quando chegar na Receita, né? Então é isso, meus amigos. Espero que vocês tenham gostado aqui das dicas que eu trouxe pra vocês de headset gamer. Duas opções. Uma tá mais acessível, outra um pouco mais cara. E aqui a gente tem que tomar cuidado porque, pelo menos nesse exato momento, a Edifier ainda não botou no Remessa Conforme. Vamos ver se depois do vídeo eles vão lá e dão uma mexida nisso daí e colocam no Remessa Conforme pra facilitar pro público brasileiro comprar o headset deles aí. Então é isso, meus amigos. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, não esqueçam. Deixa o like, se inscreva no canal Marcos Tech e ativa o sininho de notificações. Dessa forma você vai estar sempre por dentro de tudo que é de novo e de melhor no mundo da tecnologia e da importação. Então é isso, meus amigos. Um grande abraço. Valeu e fui!